E aí galerinha, beleza? Aqui eu moro mais uma vez e meu Deus do céu, a minha voz travou A minha língua travou, eu não saio galerinha, saio galerinha Mas enfim, sem mais enrolas, vocês pediram bastante nos últimos dias Por ver a música nova do muçulmano, quer dizer, do Musa, agora né? Então sem mais enrolas, vamos para Botei Fé no Corre, com participação da Young Daddy Deixa eu só ajustar isso aqui pro início do vídeo, vamos lá em 1, 2, 3 Nossa, um churrasquinho, veado Botei Fé no Corre, solta essa base, matei os meus medos Fé, 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 já botei de show a pé, tô com três filhos e a mulher Então meu mano, vem se para de migué, a gente pode ser o que a gente quiser De problema, tô suado, esquivo deles com swag, tem graça o que quer ser ricaço Sem treta nenhuma no rap e mesmo assim eu vou high Gostei muito do flow do Young Daddy, velho Mano, o esquema de rimas tá muito criativo, velho O altitude tá muito bem usado, velho Não tá exagerado O flow desse moleque é muito bom, velho Essa base, matei os meus medos Fé, 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 não importa o que disser, não importa o que disser Eu vou até onde eu puder, então meu mano, vem se para de migué Porque você pode ser o que você quiser Pera aí E eu não me caço do meu plano, ser pioso, mano Que esse muçulmano esse ano ele vai montar de ramo Mas olha onde tamo, sei que tá falando, fico observando Porque a gente só tá começando Bem na cara que ninguém me para, quem é bola que você fala Vamos embora porque quando eu comecei, só avancei E nunca cansei, cada trampo que eu lancei, só alcancei Nossa, velho, olha essa métrica, viado Fé, 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 já voltei de show a pé Tô com três filhos e a mulher Então meu mano, vem se para de migué A gente pode ser o que a gente quiser Vé, fé, 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 fé Vem, fé, fé Não importa o que disser Eu vou até onde eu puder Então meu mano, vem se para de migué Porque você pode ser o que você quiser Só no som, não foquei em mais nada Só no som, só no som Só no som, só no som Não foquei em mais nada Só no som Só no som Só no som Existem duas formas de você criar dinamismo na sua música Ou você brinca com o instrumental e muda o ritmo, muda o estilo de beat com o passar do tempo Ou se por acaso você usar um beat igual o tempo todo Você muda o seu flow, você muda a sua métrica, você muda a forma como você usa o beat E essa segunda forma é justamente o que o muçulmano e o Young Daddy usaram Pra criar dinamismo, pra me prender na música Eu não sou, tipo, malucão pro rap, eu nunca fui criado no rap nem nada O que eu tenho de acesso ao rap é o que eu gravo react aqui, sabe? Mas o que me atrai muito, o que me prende numa música desse jeito, desse gênero É quando o cara, além de ter um beat bom pra caralho Ele mostra a técnica que ele tem, que ele criou, que ele dominou com o passar do tempo E velho, a forma como esses dois brincaram com o beat é sensacional, velho A fluidez da dicção desses caras tá bizarra Tipo, a do muçulmano eu já tô acostumado, tá? Porque o muçulmano tem uma voz muito limpa A forma como ele canta é muito tranquilo, muito confortável de se ouvir, de se entender Mas cara, a forma como o Young Daddy canta Cada sílaba tá muito bem explícita Muito confortável no meu ouvido Eu não preciso me esforçar pra entender o que é que ele tá falando Isso aí é uma dicção foda Porque esses dois caras têm uma dicção muito boa E ainda mais pra uma pessoa como eu, que eu tenho a língua um pouquinho presa Algumas sílabas saem meio travadas Vocês já devem ter percebido isso É bom demais de ouvir, porque velho Eu ouço a minha voz E eu sei que algumas sílabas não são tão perfeitas Aí eu escuto alguém que pronuncia as palavras tudo bonitinho É tudo limpo E chega na calmaria na mente, velho Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês daqui a pouco e até lá Tchau, tchau, fui!